E aí, beleza? Com vocês, velho nobre, vamos lá então dar continuidade aqui em Uncharted The Lost Legacy, o legado perdido. Cara, deixa eu dar uma olhadinha de novo aqui no mapa, temos uma ponte ali, vocês podem ver aí, reparar no mapa, que agora temos uns círculos marcados ali, são onde estão as outras relíquias ali que eu apelidei de moedas, que no caso a gente tem que vir na parte norte aqui em cima, onde tem um círculo maior tipo a mandala, a gente vai ter que trazer todas elas e colocar lá. No vídeo anterior, tem o local lá exato, beleza? Cara, eu vi um laser de... de sniper por aqui, mano. Ali. É um laser de sniper mesmo, mano. Como assim um laser de sniper ali, velho? Deixa eu dar mais uma bizoiada no mapa pra ver onde eu tô. Ah, ali temos uma moeda ali, bem ali no meio. Vamos logo lá, né? Em busca dela. Cara, o jogo... eu não me canso de falar que o jogo está lindo. Sonorização, brilho, textura das pedras, tudo tá muito top, cara. Vai ser um jogo que vai deixar saudades aí, né? Vocês tem mais inimigos aqui ou só tem esse cara, mano? Tem mais uns carinha ali embaixo. Lugar de corda ali. Caraca, velho. Mas tem que pegar... não tem jeito. Primeiro tem que pegar esse sniper aqui, mano. Então vamos pegar ele. A gente devia explodir a parede. 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 Se consegue, então. O especialista do assado mandou preservar os lugares. Belém é garante. Sempre nos diz o que devemos ou não. Estou cansado de ficar com as migalhas. Justiça requer paciência. E uma boa greve. Sim, isso também. Ah, então você está do lado dele agora. Estou do lado da loja. Tá. Tentar pegar logo esse aqui, né? Depois a gente pega o outro lá. Isso é rápido. Boa. Agora vamos por cima lá. Ah, mulher. Que isso, mano. Vamos pra cá. Temos inimigos pra cá? Não, né? Não. Temos um aqui embaixo, mano. Queria tentar pegar logo aquele sniper lá, cara. Aqui tem que ser rápido, né? Rápido, rápido. Pegamos. Boa. Pegamos o sniper. Então pegamos todos os snipers aí da área. Tá a fila aí agora. Temos um aqui embaixo. Toma o seu, gaiato. Esconde. Esconde. Temos dois ali, mano. Ai, quase eu errava agora. Se eu vou, eu me ferro. Tem que ser a hora que aqueles caras lá estão virados, velho. Aí, vai, vai. Rápido, rápido. Boa. Só faltam agora dois, né? Tamo jogando bem. Esperar aquele lá virar, mano. Toma. Pô, pior que eu só tenho seis balas desse, mano. Será que tem mais inimigos? Tá limpo. Vamos ver o que temos aqui. Aê. Um leão aqui, cara. Por que não tá... Deve ser... Ah, agora apareceu o triângulo ali. Deixa eu só ir no caminhão aqui, rapidão. Pra eu não esquecer, né? E o que é que temos aqui? Esses baús. Sempre tem algo interessante. Lembre-se aí que tá se inscrevendo no canal, né? Deixando seu like aí pra dar uma força. E seu comentário, se possível. O que é que você achou do game. Opa. Lançador, granada, beleza. Tô cheio. Tá bom que eu jogo granada ali. Ah. Ah. Depois eu recarrego lá no baú de granada, né? Tá aí aqui o outro medalhão, né? A relíquia. Outro artefato pra coleção. Artefato. Isso é do leão. Mais um coletado. Espero que tenha sido produtivo. Valor incalculável. Talvez dê pra calcular. Valor calculável? Deixa eu catar uma granada ali, né? Que eu gastei uma. Vamos ver se temos mais nada pra cá. Nenhum tesourinho. Vamos ver nosso posicionamento no mapa. Vamos ter que ir pra trás. Tá lá nosso jipe. Tá. Olha, temos uma estátua ali em cima, cara. Geralmente é uma anotação ou uma foto aquela estátua ali. Vamos lá, dar uma olhada, né? Não, não deu nada. Nem foto, nem anotação, nada. Não é, deu nada. Pra cá. Ah, poderia ser que ela tava apontando pra lá, né? Pra aquele lado lá onde eu já fui. Geralmente era uma foto ali naquela estátua, cara. Mas fazer o que, né? Vamos lá. Vamos com o nosso jipe lá. Tá certo. E a gente tava falando? Ah, tá. É, o que eu procurei é antigo, entendeu? Os Estados Unidos foram fundados há uns 200 anos. Verdade. E você, pra onde quer ir? Islândia. Boa escolha. É lindo lá. Bom, é tranquilo, preservado. E eu quero ver a Aurora Boreal. Ah, tá. Essa também tá na minha lista. Você devia ir quando acabarmos aqui. Bom dia. Tenho outras coisas pra resolver. Já subimos ali, será? Isso aqui tem uma ponte de madeira aqui, de árvore, cara. Vamos logo aqui pra gente ver o que temos aqui. Cara, esse sistema de exploração aí, de você poder explorar o cenário com um jeep. Claro que eu não tô explorando 100%, 100%, porque é uma gameplay aqui, né? Vou tá fazendo só os mais principais. Vamos lá. Vamos dar uma olhada lá. Incrível. Caraca. Gigante. Quanto tempo leva pra escupir algo desse tipo? Anos. Décadas, talvez. Os oiçalás tinham talento pra essas coisas. E pra guerra também. Isso também. Eles devem... Ter feito isso pra comemorar as vitórias contra os persas. Parece que eram bons de briga. Eram mesmo. Pena que não sobreviveram. Pior pra eles, melhor pra nós, né? Essa escultura é familiar. Essa escultura tem o mesmo desenho do disco. E o que isso quer dizer? Não sei. Mas encontramos dois símbolos. Então vamos voltar e encontrar o último. Entendido. Olha isso, cara. O tamanho e a profundidade desse cenário, mano. Não, acho que aqui vai ser uma porta que vai se abrir depois, né? A medida que a gente conclui todas aquelas descidas de água, lá. Isso aí deve girar. Algo do tipo e vai abrir, né? Então dá, partiu. Até o girar do volante da mulher lá tá muito bem feito. Caraca, aqui não é um ponto de foto, mano. Vou baixar esses pontos de foto aí, tá? Difícil, hein? Não, não, não. Não, não. Não, não. Caraca, até a marcha a mulher coloca. Agora é que eu vim reparar que ela muda a marcha ali. Apareceu alguma coisa ali. Ponto de ancoragem ali, cara. Pra quê? Por que temos pontos de ancoragem ali? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Eu lembro se eu já vinha aqui nessa parte. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidão. Aqui não. Olha a mudança, o silêncio que é aqui dentro, cara. Opa, um tesouro. Ah, cara, olha assim. Pra cá? Não, lá atrás eu já fui, eu preciso ir ali embaixo, cara. É. Não, minha cara. Oh, meu Deus. Por isso que dá para arriscar isso aqui? Ah, nossa! Opa, passamos já do ponto ali, mano. Caraca, será que é lá em cima, mano? Caraca, tem cara com lançador de... Míssel e tudo aqui, mano. Consegui pegar logo aquele cara do lançador, tem que pegar esse dali por trás também. Deixa eu ver se é aqui mesmo que estamos aqui... Ah, não bota o mapa, é momento de risco, que onda. Ah, droga, vi os dois pra cá. Tem um morto aqui. A gente não tá sozinho. Comecem a procurar. Não, rápido. 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 Ah, droga. Beleza. Tudo legal. Estou limpo. Vamos dar uma olhada. É, pelo menos pegamos logo o cara do nosso foguete, né cara, que foi... Era o mais perigoso. Nem sempre vai dar pra gente completar furtivamente. Opa, tem um tesouro aqui. Olha. Olha. Olha onde tá a moeda, cara. Achado, não é roubado. Anotamos lá que já coletamos um tesourinho. Um binóculo, cara. Temos nada aqui dentro. Tá aí, ó. Achei mais uma daquelas estátuas. Pois é. Eu acho que a outra moeda vai tá lá, hein. Certeza. Bem no meio do nada ali, mano. Ah, tá. O barril ali que tem pra... Temos nada aqui. Vamos lá então, né. Vamos lá. Vamos lá. Vamos arrumar um jeito de subir aí. Cara, é mais. Estou ficando sem bala de silencioso. Será que é ser com silencioso? Não é. Então vamos continuar com o que estamos mesmo. Um brisado jipe. Um grande guerreiro. Vamos. Vamos atrás de você. De novo, com vontade. Vamos lá. Ei, eu cuido desse. Ok. Ei, eu cuido de silencioso. Eu cuido de silencioso. Eu cuido de silencioso. De ré. De nada. E aí? Onde vamos agora? Para cima. Vamos para cima. Queria ter trazido minhas uvas. É bom ter saído daquele buraco. Já tava pensando que o chefe era só baba. Cuidado com o que fala. Foi mal. Logo não vai fazer diferença. Com a presa, as pessoas vão nos seguir como ovelhas. É, até o poderoso exército indiano vai tremer. Mal posso esperar. O que tem aí? Nada, tá tranquilo. Tá tranquilo. É um dia. O que tem aí? caraca quase morri você subiu lá e não matou ninguém mulher o que é para lá que temos que ir e aí para lá mesmo vocês não querem me ver atirando daqui e vai bota cara aí e eu tô sem lá mas agora toma seu velho ok a barra tá limpa pode ter mais deles tem um caminhão e tanto lá fora fica de olhos abertos é melhor para a gente não cair no buraco você tem isso de uma mulher lá de cima eu preferia ter uma vantagem sobre o asado fazer o que só que não importa quem começa mas quem termina é verdade acha que eles sabem que estão procurando não pelo que eu sei ótimo pelo menos nós temos uma vantagem viu aquilo parece outra torneira acharemos uma subida vem comigo caraca que sorte agora e agora foi sorte que eu apertei o l1 e na hora certa quando eu vi que ia cair ali pra lá será então vamos vai pra cá não sabe que a gente tá aqui depois do que rolou como consegue relaxar você não escutou os tiros escutei você se preocupa demais nossos irmãos foram treinados pelo azar e aí e aí nunca travo a minha e aí 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 caraca e aí o caraco eu e agora e aquele carinha tá encostado ali e esse aqui virado para cá se eu pegar ali se eu pegar o daqui aquele ali me ver e aí vai ter que ser na hora certa ali e aí Vamos, vamos, vira pra lá. Boa. Você é rápido aqui. Caraca, mano. Consegui pegar eles ali. Deixa eu catar ali mais bala. Pior que eu tô sem munição agora. Esse mato aqui se esconde? Não. Vai, 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 vai. Quase, mano. Me veio ali. Vou pegar esse aqui agora, né? O que foi isso? Alguma coisa aí? Tá me ouvindo? Boa. Caraca, tá cheio de cara aqui agora, mano. Certo, pra mim pegar aquele vai ser eu ir lá pelo outro lado. Não. Não. Vamos lá. Tem gosto de serragem. Essas ONGs acham que dá pra comer aquilo. Vamos libertar o povo. Pra não ter que mendigar pros estrangeiros. Que ele vai descer pra cá, mano. Bora, mulher. É. 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 Rápido! Boa! Consegui, mãe! Agora só falta dois, né? Deixa eu só dar uma confirmada aqui. De cima, ver se não falta mais ninguém. Não. Só falta esse daqui de baixo mesmo. O que esse cara tá, mano? Mas mulher, você... A barra tá limpa. Muito bem. E você disse que eu fazia estar da aliaça. Ah, tá. Tinha como vim por aqui por baixo. Não, mas pensou. Ah, você me pegou. Vamos pressionar. Bem o que eu ia dizer. Ah, ah. Arma com silenciador mais, mano. Agora sim. Dezenove tiros. Vamos lá. Perfeito. Deve servir. Consegui. Missão. Opa! Bom, você atravessou pelo menos. Desculpa. Eu sei que você acha o caminho até aqui. Ah, com certeza. Percebi que você queria o caminho mais fácil. Ah, por favor. Me mostra como se faz. Olha e aprende. Cara, lá onde nós estávamos lá. Tá, mas não era aqui pra gente pular? Ah, era aqui. Com sua licença. Tudo certo? Eu tô bem. Só não comece sem mim. Lá, nunca pensaria nisso. Tá, não acho que seja por aqui. Ah, aí tá você. Tá se divertindo? Que nem no parquinho da escola. Parece mais seguro do que o parquinho da minha escola. Quase lá. Pronto. Ai, subi. Você tá impressionada. E eu tô exausta. Vamos acabar com isso. Nada de ponto de fotografia, né? Isso é um arco. Oh, mas o que é isso? Não é justo. Caraca, isso é mais dificilzinho. Caraca, isso é mais difícil. Agora. Aqui, agora eu achei o arco ali. Vamos lá. Tá marromén formado agora. Caraca. Caraca. Opa. Caraca. Viu? Falei que era perigoso. Machucou? Só minha dignidade. Vamos lá. Que venha a água. O Icomiçou três. Você é boa nisso de caçar tesouros. Eu aprendo rápido. Só uma pergunta. Você poderia fazer qualquer coisa da sua vida? Por que quer retornar à Shoreline? De verdade? Meu parceiro virou os meus homens contra mim. Meu tenente fugiu com a grana. O Nathan e o Samuel saíram impunes e quer saber por que eu quero retomar à Shoreline? É. Eu era responsável. Eu perdi tudo. Tá, o que é essa coisa que você fica jogando? É meu anti-estresse. Veio pelo correio algumas semanas depois que chegamos à Austrália. Bom, é melhor a gente ir. Senão as aves chegam primeiro. Sabe, eu também já fiz muita merda. É só levantar e sacudir a poeira. Não gosto de fracassar. Ninguém gosta, meu bem. Então é isso aí. Mais um vídeo chegando ao fim, né? Vamos dar um jeito de voltar para o carro. Caraca, agora... Mais um vídeo, né? Como eu... Vinha falando. Mais um vídeo chegando ao fim. Lembre-se de estar se inscrevendo no canal, né? Deixando o seu like aí, que é muito importante. Para dar uma força no canal. E o seu comentário, se possível. O que é que você achou... Do game, tá? Para ir agora, para onde vamos, mano? Ah, para cá. Aí, se quiser dar uma olhada em algum outro lugar, essa é a hora. Tá. Vamos dar uma olhada no mapa aqui onde estamos. Tá, falta aquela relíquia que está ali no meio. Faltam umas três, quatro relíquias. Vamos coletar elas, né? Antes de a gente ir no ponto principal lá. Isso eu vou estar continuando no próximo vídeo. Beleza? Olha, a verdade é que conseguiu esse trabalho por ter fama de valentona. Também achei... ...